Série Saiba Mais Secretaria Muito do eficiente funcionamento da igreja depende do trabalho do secretário da igreja. Por causa da importância e da especialização dessa função, é sábio escolher alguém que possa ser reeleito a fim de haver continuidade na conservação das atas e relatórios. O secretário de igreja deve desenvolver sua função em três áreas de trabalho. Administrativa, técnica e missional. O que inclui participar na tomada das principais decisões para o bom funcionamento da igreja. Seguir as recomendações do manual da igreja e do guia de secretaria. Não ultrapassar os limites de suas atribuições. Conhecer o manual da igreja, os formulários e certificados e também o sistema adventista de gestão de igrejas, além de outros recursos por ele utilizados. Manter atualizados os livros, registros e relatórios sob a responsabilidade da secretaria. Preparar junto ao pastor um cronograma para as reuniões da comissão da igreja e elaborar a agenda com os devidos documentos, redigindo a ata e assegurando a execução dos votos tomados. Zelar para que a igreja desenvolva um programa de conservação e retenção de novos conversos. Impulsionar o projeto reencontro, incluindo a data no calendário anual da igreja e planejando com antecedência as fases do projeto. O secretário, sempre que possível, deve ser pontual, buscar aperfeiçoamento contínuo, ser ético e leal em seus relacionamentos, ser organizado e saber trabalhar em equipe, demonstrar proatividade e responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto